Olá, pessoal! Eu sou a Val, do canal Crochê da Val Nordestina. Pessoal, hoje eu tô trazendo pra você mais um barradinho carreira única, você que é iniciante no crochê, né? E que gosta de de barradinho bem rápido e bem prático pra fazer. Então, hoje eu tô trazendo pra você esse barradinho aqui, ele é muito bonito, muito prático pra fazer, né? Eu tô fazendo esse barrado, e esse aqui eu fiz com a linha mesclada, mas como essa linha aqui é escura, né? Eu vou passar pra vocês com a linha Ânimo ali um pouco mais clara. Esse barrado, pessoal, vocês podem estar fazendo ele em toalhas, até em outras peças que você queira fazer, você pode também estar fazendo esse barrado aqui. Dá uma olhada aqui, pessoal, como ele é bem rápido, bem prático pra fazer, você vai fazendo ele diretamente no tecido, né? Já pegado na toalha, ou que seja no pano de prato. Dá uma olhada aqui, e a Val já vai passar pra você, que é iniciante, né? O passo a passo desse barradinho aqui. A Val já prendeu a linha dela aqui, pra não ficar aumenta, pra não ficar aumentando muito o vídeo, né? Eu vou fazer três correntinhas, deixo um espacinho, mais ou menos de meio centímetro, faço um caseado. Eu vou fazer bem na beiradinha do tecido, mas se você desejar, você pode pegar banho do tecido inteiro. Faço mais três correntinhas e torno a fazer um caseado. Vou fazer um pouquinho mais perto, ficou mais de meio centímetro. Agora, eu vou fazer oito correntinhas. Eu já tenho dois espaços separados por três correntinhas, vou fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu deixo um espacinho do mesmo tamanho, mais ou menos de meio centímetro. Então, pode ser do mesmo tamanho o espacinho. Torno fazer três correntinhas, novamente, eu vou fazer mais um espacinho separado por três correntinhas, então. Dois separados por três correntinhas, um separado por oito, mais um separado por três. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Eu vou virar meu trabalho. Aqui dentro, eu vou fazer quatro pontos altos. Faço quatro pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas, faço mais quatro pontos altos. Mais quatro pontos altos. Vou fazer agora, novamente, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui no começo do meu... Vem aqui no próximo caseadinho, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiz um ponto baixo no meu próximo caseadinho. Faço uma, duas, três correntinhas. Novamente, eu venho aqui no último caseadinho, onde eu iniciei aqui, né? Faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo, aí eu vou voltar. Eu vou precisar aqui, pessoal, de sete pontos altos, né? Fora esse de base aqui. Então, eu já tenho um, então, eu vou contar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Com as três correntinhas, ficaram oito. Agora, aqui dentro, pessoal, eu vou precisar de cinco pontos altos, e vai ter quatro biquinhos. Então, eu laço ali uma vez, venho aqui dentro, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Eu venho aqui, meio aqui no começo, ó, nesse lacinho aqui, laço a linha. E faço mais três pontos altos. Ficando com um total de quatro pontos altos. Então, aqui nós já temos nosso primeiro biquinho. Laço a linha novamente, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Laço a linha, eu venho bem aqui, ó. Ó, introduzo a agulha aqui nesse lacinho, vou fazer três pontos altos. Fiz três pontos altos. Laço a linha novamente, venho aqui, torno a fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, laço a linha, venho aqui nesse lacinho, faço mais três pontos altos. Vou ficar com um total de quatro, né? Por causa das três correntinhas. Laço a linha novamente, venho aqui, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui. Aqui no comecinho desse lacinho, torno a fazer três pontos altos. Então, aqui, pessoal, eu já tenho quatro biquinhos, né? Que é a quantidade X do nosso trabalho. Mas, eu só tenho quatro pontos altos. Então, vou fazer mais um ponto alto. Esse aqui é sem biquinho, né? Pronto. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco pontos altos com quatro biquinhos. Agora, eu vou laçar a linha, vou vir aqui dentro, ó, eu vou fazer novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Por último, eu faço mais um aqui no caseado, né? Que é aquele ponto de base que nós temos lá do outro lado também. Então, tá aqui, pessoal, nosso primeiro biquinho. A Val vai mexer um pouquinho aqui na imagem. Então, tá aqui, pessoal. Dá uma olhada aqui. Esse aqui eu fiz com a linha Anne, né? E tanto esse como o outro, né? Eu fiz com essa agulha aqui, um ponto cinco. Dá uma olhada aqui. Pra fazer o próximo barradinho, pessoal, é a mesma coisa. Eu vou fazer dois espacinhos separado por três correntinhas. Um por oito e mais um por três. Então, eu vou iniciar isso aqui pra vocês terminarem. Uma, duas, três correntinhas. Deixo um espacinho, faço um caseadinho. Espaço mais ou menos meio centímetro. Uma, duas, três correntinhas. Torno, deixo um espaço, faço um caseadinho. Agora aqui, pessoal, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Mais um espacinho, nós vamos deixar um do mesmo tamanho. Mais ou menos meio centímetro. Vamos ver. Nossa, aqui ficou mais. A válvula é pra arrumar. Então, agora eu torno fazer uma, duas, três correntinhas. Torno, deixar um espacinho de meio centímetro. Faço outro caseadinho. Então, aqui, ó. Dois espaços separados por duas correntinhas, três correntinhas. Um por oito correntinhas e um por três correntinhas. Igual o início aqui. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar a linha, vou voltar. Aqui nas correntinhas eu vou fazer quatro pontos altos. Faço três correntinhas, quatro correntinhas, perdão, e mais quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Faço aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Igual do outro lado aqui. Vem aqui no próximo caseadinho, vou fazer um ponto baixo. Faço três correntinhas. Aí, eu venho bem aqui, ó. Faço um ponto baixo. Ficar juntinha aqui com o motivo anterior. Volto, vou fazer aqui. Eu pensei de sete pontos usados. Então, eu já tenho uma aqui, né? Então, são dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Com as três correntinhas de base, são oito. Laço a linha novamente, venho aqui dentro, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no comecinho, ó. E faço mais três pontos altos. Formando um biquinho com quatro pontos altos. Depois, eu torno, vim aqui, torno fazer um ponto alto novamente. E assim, pessoal, eu vou fazer até o final. Eu vou repetir isso aqui até o final. Então, eu espero... Acho que já deu pra vocês entenderem, né? Qualquer coisa, só você voltar o vídeo, né? Depois que você fazer o último biquinho aqui, ó. Você fazer esse último biquinho aqui. Aí, você torna fazer um ponto alto. Pra depois, você entrar aqui, né? Fazendo sete pontos altos. Mais o de base, são oito pontos altos. Então, tá aqui, pessoal. Eu espero que vocês consigam fazer. Ok, pessoal? A Val vai aguardando vocês no canal. Então, não se esqueça de inscrever no canal da Val. Ok, pessoal? A Val vai aguardando vocês no canal.